Oi, oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Quais alimentos deveriam ser banidos pra sempre da sua lista de compras e da dispensa da sua casa? Fica comigo então no vídeo de hoje pra você saber os 9 alimentos que eu coloquei nessa lista e o porquê. Mas antes disso, eu quero te convidar e te lembrar também de se inscrever aqui no nosso canal pra você não perder nenhuma novidade e já ativar as notificações apertando no sininho que tá logo aqui embaixo. Mesmo não acreditando em radicalismo, se você me acompanha por aqui, vai saber disso, eu não acredito em radicalismos. Mas tem alguns produtos alimentícios que eles não precisam estar na nossa alimentação. Em primeiro lugar porque são opções muito ruins e em segundo lugar porque tem opções que são muito melhores pra gente substituir esses produtos que não são legais. Então vamos lá pra nossa lista dos 9 alimentos pra gente banir da sua lista de compras. O primeiro desses alimentos é a pipoca de micro-ondas. Infelizmente a gente não tem só o milho da pipoca dentro dessas pipocas de micro-ondas. A gente tem uma grande quantidade ainda de gordura. Gorduras trans, gorduras saturadas que não são legais pra nossa saúde. E aquela pipoca de micro-ondas que tem o sabor manteiga pode ser ainda pior. Ela tem vários compostos que são muito ruins pra nossa saúde e que podem ter questões até mesmo pulmonares. Porque a gente vai respirar aquele cheiro, aqueles produtos que eles colocam ali e não é legal pra nossa saúde. Além de tudo isso, de todos esses compostos, aditivos, a gente precisa levar em conta que essa pipoca de micro-ondas vem numa embalagem. E essa embalagem tem uma grande quantidade de plástico, principalmente o BPA. Que é um tipo de plástico, um tipo de composto que tá ali nessa composição, né? Que já foi comprovado por vários estudos que ele tem sim efeitos cancerígenos. Então a longo prazo pode trazer coisas que a gente não deseja pra nossa saúde. Então fique sempre atento a isso. E pra gente fazer uma pipoca de micro-ondas em casa é super fácil. O milho da pipoca, ele inclusive tem vários benefícios pra nossa saúde. Que se você quiser conferir, a gente tem um vídeo falando mais sobre isso aqui no canal. E você pode sim consumir esse milho pra pipoca. Você pode preparar isso no micro-ondas utilizando um saco de pão. Coloca ali um fiozinho de azeite, dobra as pontinhas desse saco de pão. E pronto, você vai ter a sua pipoca de micro-ondas feita em casa e sem esses compostos ruins que a gente falou anteriormente. O segundo produto que eu separei na nossa lista de hoje, que não deveria estar na sua lista de compra, são as carnes processadas, os embutidos. Aqui entra mortadela, salsicha, linguiça, todos esses produtos que são carnes muito processadas. Na sua composição, esse tipo de carne vai ser riquíssimo em gorduras, também gorduras trans, gorduras saturadas. Além de vários aditivos químicos, que são comprovadamente também cancerígenos, que trazem muitas coisas ruins pra nossa saúde. Aqui a gente tem principalmente o nitrito e o nitrato de sódio e também o glutamato monossódico, que é muito conhecido por ser um realçador de sabor. E por favor, eu não estou falando que você consumir isso de vez em quando seja ruim. De vez em quando vai acontecer, né, num petisco, ali ser um aperitivo pra você consumir. O grande problema, a grande questão é quando a gente consome esse tipo de carne processada diariamente, na nossa rotina. Aí sim a gente precisa acender ali um sinalzinho de alerta. E se a grande questão for a quantidade de proteína que tem nesses produtos, a gente tem vários outros substitutos que têm um valor acessível, que você pode consumir na sua rotina e que vão ser saudáveis. Como, por exemplo, o ovo, né, que é uma ótima opção pra você acrescentar aí, tem uma boa quantidade de proteína. A gente tem ainda o atum e a sardinha em lata. E claro, né, carnes com corte de segunda, que tem um valor mais acessível. Pra você trazer a proteína pra sua rotina, sem consumir essas carnes muito processadas, que tem muitos aditivos químicos realmente. O terceiro produto da nossa lista é o refrigerante. Todo mundo sabe que ele é riquíssimo em calorias e é cheio de açúcar. Além disso, ele vai ter sim uma grande quantidade de fósforo, que é um mineral, né, que comprovadamente já foi mostrado ali que ele vai colaborar pra retirar o cálcio dos nossos ossos, o que vai acabar por enfraquecer os nossos ossos. Talvez você esteja pensando, bom, Nutri, eu não consumo refrigerante normal, então eu não estou consumindo toda essa quantidade de açúcar. Mas calma lá, que os refrigerantes diet e light também não são uma boa opção. Eles vão continuar tendo esse fósforo que a gente acabou de falar, né, numa grande quantidade. E além disso, vai ter a adição ali de adoçantes. Esses adoçantes, na grande parte das vezes, são artificiais, tem uma grande quantidade de sódio e que pra nossa saúde não é interessante. E algumas trocas válidas é de você tomar mais água com gás, então você pode sim saborizar a tua água com alguns produtos como frutas, né, rodelas de frutas, cascas de frutas, até mesmo gengibre, canela, ou então fazer os chazinhos, chás mais naturais, que vão, né, substituir ali o momento que você tomava o refrigerante pra você continuar bebendo alguma coisa, se esse é o seu hábito, mas algo muito mais saudável e interessante pra sua saúde. O quarto produto da nossa lista é a batata frita congelada. Mesmo que você não faça ela frita na sua casa, né, coloque numa airfryer ou faça assada no forno, ela não é a melhor das opções. Porque pra ela ser preparada mais rápida na nossa casa, ela já passou por um processo de pré-fritura anteriormente lá na indústria. Além disso, na sua composição tem a adição de mais carboidratos, como é o caso do amido de milho, pra que ela fique naquela textura, naquela consistência que a gente conhece. E é claro, né, que a melhor opção, a melhor substituição, é a gente fazer a nossa própria batata frita em casa, que seja preparada de preferência no forno ou então na airfryer, pra não ter uma quantidade grande de gordura. Mas você pode fazer ali o corte da batata, né, preparar tudo na sua casa e fazer da forma como você preferir. O nosso quinto produto alimentício da lista de alimentos que devem ser banidos da sua casa, da sua dispensa, é a bolacha recheada. Na bolacha recheada a gente tem a presença ali de carboidratos refinados, uma grande quantidade de açúcar, e lá no recheio dessa bolacha a gente tem uma grande quantidade de gordura. Muitas delas ainda tem a presença da gordura trans. A melhor das opções que a gente tem pra substituir essa bolacha recheada é preparar a sua própria bolacha na sua casa, com produtos, com coisas caseiras ali, né, aquela receita de avó que a gente pode tirar ali do baú, que fica super deliciosa. Ou então, se você realmente não tem tempo pra preparar a sua bolacha, é procurar por opções no supermercado que pelo menos não tenham adição de açúcar e de preferência que não sejam recheadas, porque é onde a gente concentra uma grande parte da gordura dessa bolacha. O sexto produto alimentício da lista são os caldos de temperos. Aqueles que tem sabor de galinha, sabor de carne, de legumes, eles também são lotados de aditivos químicos. A gente tem muito sódio nessa composição e principalmente a presença do glutamato monossódico, que é aquele realçador de sabor que a gente comentou anteriormente e que está muito relacionado com a presença de doenças neurodegenerativas. Então o ideal é que a gente tire esse tipo de produtos da nossa rotina, da nossa alimentação. A melhor substituição pra esses caldos de temperos, obviamente, são os temperos naturais. Você vai ver como a comida fica, inclusive, com um sabor completamente diferente. A gente tem uma gama enorme de opção. A gente tem aqueles temperinhos frescos, né, como a salsinha, cebolinha, orégano, tomilho, alecrim, enfim, muitos temperos. Ou você pode dar preferência por algum tempero mais seco, né, que não esteja ali natural, mas que seja um tempero seco, como é o caso da páprica, do chimichurri, do lemon pepper, por exemplo. O sétimo alimento da lista é o macarrão instantâneo. Muitas pessoas sabem que consumir aquele pozinho que vem junto com o macarrão instantâneo não é interessante. E por isso, acabam utilizando apenas o macarrão. Fazem o preparo ali do macarrão e acabam fazendo o molho à parte. E é claro, né, esse pozinho que a gente coloca, ele realmente tem uma grande quantidade de sódio, o glutamato monossódico também, pra realçar o sabor desse temperinho. Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre o próprio macarrão. Você sabia que ele já é pré-frito na indústria? Então aqui vale o mesmo caso que a gente comentou sobre a batata frita, aquela batata pré-congelada, né? Por quê? Pra que o macarrão instantâneo, ele cozinhe ali nos 3 minutos que é o prometido, ele precisa passar por alguns processos anteriores. E por isso que a indústria já faz ali um processo de pré-fritagem, pra que fique muito mais rápido da gente preparar o macarrão instantâneo em casa. E é por isso, né, que é sempre válido a gente trocar esse macarrão instantâneo pelo macarrão comum, pelo macarrão tradicional, ou então pelo macarrão integral. Se a gente for ver por tempo de cozimento, são em torno de 7, 8 minutos. Nem muda tanto assim. Às vezes é o tempo que você tá preparando ali o seu molho. Então sempre dê preferência pra esse macarrão tradicional, pelo macarrão integral, ao invés de consumir o macarrão instantâneo, que tem muita gordura na composição, além de todo esse sódio, glutamato monossódico, aditivos realmente. O nosso oitavo alimento são aqueles bolos industrializados. Principalmente aqueles que são cheios de recheio, de creme por cima, aquela nata. Por quê? Nisso tem uma grande quantidade tanto de gordura, gorduras saturadas, gorduras trans, como uma grande quantidade de açúcar e também de carboidratos refinados. Então, obviamente, procure sempre preparar o seu bolo em casa, né, com coisas que você tem ali, ingredientes mais naturais, mais caseiros realmente. Evite colocar muito recheio, muita cobertura, porque é nisso que fica uma grande quantidade de açúcar e também de gordura. E pra gente fechar a lista dos 9 produtos que não deveriam estar na sua lista de compras, a gente tem a margarina. A margarina, ela é produzida pela indústria. Se você for ver assim na natureza, né, não tem como a gente produzir a margarina. E por isso ela é cheia de gorduras, saturadas, insaturadas, gorduras que não são legais pra nossa saúde. E por isso, consumir em grandes quantidades não é interessante. Essas gorduras, elas vão favorecer um perfil mais inflamatório no nosso corpo, deixar a gente mais inflamado, mais propenso a pegar doenças, né, com a imunidade mais baixa e também dificultar ali o processo do emagrecimento. Tenho certeza que você anotou esses 9 produtos que a gente conversou aqui no vídeo de hoje e ainda pegou as dicas de como substituí-los na sua rotina, pra ter uma alimentação mais equilibrada e também mais saudável. Eu quero que você me conte agora aqui nos comentários qual desses produtos que foi uma surpresa pra você, que você não sabia que não era legal pra saúde. Aproveita e já curte o vídeo pra eu saber que esse conteúdo te ajudou e já compartilha também com alguém que você quer ajudar com todas essas informações. Eu espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!